Oi gente, tudo bom? Bom dia, né? Hoje o domingo tá bonito. Fiz esse quadrinho aqui, eu não coloquei na descrição do vídeo, mas eu lembrei, eu vou falar agora. Toda essa parte aqui desse quadrado, ele tem uma textura, né? Eu fiz a textura e coloquei a renda. Na hora de tirar a renda, eu puxei com uma agulhinha, peguei uma agulhinha na pontinha e puxei. Então, na descrição do vídeo está todos os extensos que eu comprei. Essa garrafinha eu comprei numa lojinha de R$ 1,99. Essas florzinhas também. A garrafinha eu paguei R$ 2,00, porque perto de casa tinha. E essa rendinha aqui, eu tinha uma toalhinha de crochê que eu cortei pra aproveitar ela e colei na garrafa, né? Essas pérolazinhas aqui, esses cordãozinhos, eu colei com cola quente e só coloquei a florzinha dentro. Então, esse quadro aqui é especial, que esse aqui vai ser um presente que eu vou dar. Mas, bora lá aprender, então? Bom, minhas amigas, o que eu fiz? Esse quadrinho que eu vou fazer, eu fiz uma textura aqui, ó. Vocês estão vendo aqui em cima. Eu usei esse extensio aqui da Opa, tá? Coloquei o extensio e vim fazendo a textura. Com a massa de textura, eu vim passando. Então, eu fiz todos esses galhinhos aqui terminando. Esse arabesco aqui, eu vou fazer essa renda aqui em cima de novo, arabesco, renda, sei lá como você prefere chamar. Eu vou fazer ela aqui em cima, só na metade. Se vocês conseguirem ver, eles têm uma marquinha aqui, ó, que eu fiz, tá? Essa marquinha, eu tirei ela, porque, olha, eu vou fazer aqui, certo? Vou fazer a metade. Aqui eu fiz ela inteira, aqui embaixo, tá vendo? Aqui eu fiz ela inteira. Aqui eu vou fazer só a metade, só pra fazer o enfeitezinho. Então, eu peguei a fita preta. Essa minha fita é um pouco larga, mas, ó, coloquei um pouquinho pra cima da marca que eu fiz. Que a gente vai passar depois a massinha. Então, a gente precisa cobrir, certo? Vamos ver aqui e aqui mesmo. Ó, só um pouquinho de nada. Então, eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz essa textura com essa renda aqui. Eu fiz essa marquinha, que é pra eu poder fazer certinho. Então, como que eu medi? Peguei um papel de estêncil, coloquei o arabesco aqui, subi um pouquinho pra cima, desci um pouquinho pra baixo, pra ele ter um espacinho. Aí, agora, eu vou colocar aqui embaixo. Pra não vazar, né, a massinha aí, que só fica fazendo uma sujeira. Vou colocar bem aqui no meio. Ó, onde que é o meio aqui? Aqui. Aí, dá até pra vir pra cá. Isso aqui eu fiz com uma caneta, que depois dá pra tirar. Tá? Então, vou passar uma buchinha, que ela sai. Pro estêncil não sair do lugar do outro lado, eu vou pular um. Eu não preciso, não. Mas, como eu tô trabalhando com a metade só, então, eu vou pôr aqui nesse papel, só pra segurar ele. Pra ele não sair mesmo do lugar. Esse estêncil aqui é da Litoarte. Esse aqui não é da OPA. É lançamento da Litoarte. Depois eu vou passar um código pra vocês. E aí, eu vim aqui. Ó, vim com a massinha. Vim colocando. Onde até o final, não tem problema. E depois, pra ele ficar bem certinho, bem retinho. Eu tenho aqui em casa, que eu uso pro menos... Quando eu vou fazer... Imitação de madeira de demolição, eu tenho essa espátula. Então, eu venho com a espátula aqui, ó. Ó, só passo em cima. Tá vendo? Assim ele vai ficar certinho do mesmo nível. Eu ia só vir aqui... Puxar bem devagarzinho. Tá vendo, ó? Bem devagarzinho. Já tá aí a moldura. Pode tirar a fita crepe. E aí, a gente vem com paninha, ou com a mão mesmo. E limpa aqui essa lateral que ficou com excesso. Viu? Vocês estão vendo? Aí, a gente limpa essa lateral aqui, que ficou com excesso. Essa outra textura que tá aqui na ponta, ainda não dá pra eu fazer. Eu vou ter que esperar essa secar. Pra depois que essa secar, eu venho e faço essa texturinha aqui na ponta. Certo? Então, eu vou pular pra secar. E a gente já volta pra continuar essa peça. Bom, gente. Ele tá bem sequinho agora. Então, agora eu vou fazer... Esse arabesco aqui. Que eu falei pra vocês. Então, eu peguei esse extenso aqui de azulejo da UPA. Eu vou pegar um pedacinho de fita crepe. Que eu vou isolar, né? Então, vamos lá pegar um pedacinho de fita crepe. Nós vamos isolar essa parte aqui, ó. Pra não pegar. E essa outra parte aqui. Eu isolei. Aí, eu venho de novo com a massinha pra textura. Venho bem aqui na pontinha. Coloco bem aqui na ponta. E passo a massinha aqui. Aí, vai ficar uma textura sobre textura. Já dá uma limpadinha. Venho aqui na outra ponta. Acha a pontinha lá. Aqui tá a ponta. Olha o carro do ovo. Ai, gente. Desculpa que eu falei no carro do ovo, né? Tem um homem que passa vendendo um monte de ovo aqui. A gente sempre vai comprar. A gente esquece. Hoje passou. Lembrei. Deu um berro no meu marido aqui. Desculpa aí, gente. Foi sem querer. Mas, voltando à aula. Pronto. Tá aqui a texturinha nas duas pontas. E aí, essa parte aqui acabou também. Eu vou esperar secar agora. E a gente volta pra pintar. Bom. A primeira parte... A gente tá quase acabando. Então, tá aqui, ó. Fiz toda a textura da peça. Igual eu mostrei pra vocês. Eu vou colocar o código dos stencils. Tá vendo? Beleza. Depois que eu fiz isso aqui... Eu peguei... Aqui eu tenho tinta PVA Glitter. Eu usei esse azul aqui, que é o azul celeste. Zero doze. Dessa marca. Mas, você pode ver um tom igual de outra marca aí. Da Acrilex, eu peguei o verde folha. O verde água. E o rosa. Tá? Praticamente quase um rosa bebê. E eu tenho esses vidrinhos aqui. Que eu diluí a água aqui dentro. Eu peguei essas mesmas cores. Eu coloquei esse fundinho assim, ó. Mais ou menos... Esse tantinho aqui, ó. Daqui pra cá. Ó. Um tanto assim de... De tinta. E diluí. Então, agitei bem. Pra vocês não estragarem o seu trabalho. Pra ver se a tinta não tá muito grossa. O que que você faz? Eu não vou espirrar aqui em cima da placa. Mas, você pega um pedaço de papel e pega o borrifador. E, ó. Joga um pouquinho nele. Pra ver se ele não vai dar aquele jato forte. E a gente vem aqui, ó. Espirrando na peça. Tá? Ó. Ele tá bem fraquinho. Vocês não conseguem ver. Agora, pegou mais forte. Tá vendo? Não tem importância se escorrer. Porque ele é pra ficar meio aquarela mesmo. Tá? Eu primeiro, eu joguei o verde água. Pode levantar um pouquinho. Tá vendo? Agora, eu vou pegar o azul celeste. Tirar o excesso no papel. E é a mesma coisa, ó. Eu vou vir jogando ele aqui. Tá vendo? Desse jeitinho aqui. Agora, com o verde. Com o verde folha. Eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou vir aqui, ó. Nessa peça aqui embaixo. Você vai misturar as tintas mesmo, tá, gente? É pra misturar mesmo. Que é pra ele ter uma sobreposição de cores. Agora, eu vou vir aqui com o verde. Verde água de novo. Ó. Eu vou jogar bem próximo às folhas. Porque eu quero que ele seque. Vocês estão vendo, ó. Eu quero que ele seque com essa demarcação. Vocês estão vendo que ele tá fazendo uma marca em volta da... Das folhinhas? É isso que eu quero. Então, com o borrifador, você vem jogando. E aqui, por cima do azul celeste. O excesso. A gente vai vir com rosa agora. Tá vendo? Você vem jogando rosa. Ele é pra manchar. Então, não tem problema se ele ficar essas... Essas facas. Não tem problema. O que ele é pra fazer isso mesmo. Ó. Pode jogar aqui em cima. Pode jogar aqui em cima do verde, se você quiser. Pode jogar lá em cima também. Porque essa tinta, depois ela vai abrir. E aí, você joga, gente. Aleatoriamente. Como você quiser. Aqui é você. Você que decide. Como que você vai jogar isso. Tira sempre o excesso no papel. Não esquece. Aí, ó. Você pode jogar aqui, ó. Tá vendo? Não tem problema. Você pegar em cima de outra cor. Não tem problema. Se quiser, você pode vir com o verde e água aqui. Por cima do azul e do rosa. Dá um preenchimento aqui. Ele fica bem misturado. Pode jogar sem medo. Depois que ele secar, ele vai ficar meio aquarela. Você pode deixar a tinta escorrer pra lá. Pode deixar escorrer pra lá. Ele escorrer no sentido ao contrário, né? E... Vocês estão vendo que lindo que vai ficando? Ele vai misturando e ele vai ficando meio que aquarela. Depois que ele terminar de secar, que ele terminar de dar esse efeito aqui, agora já tá bom. Depois que ele terminar de secar, aí você pode vir um pouquinho de novo com o verde e água. Você pode vir com o verde e água de novo depois e jogar de novo aqui em cima. E aqui no meio. Pra ele forçar bem. Porque isso aqui depois a gente... Depois a gente vai lixar, né? Se você quiser, você pode jogar um pouco do azul aqui. O rifador não tá muito bom. Você pode jogar um pouco do azul. Você pode misturar um pouco do rosa. E levantar de novo a placa. Que é pra ele escorrer. Sempre deixando escorrer. A intenção é essa mesmo. Ficar um lado de uma cor e o outro lado de outro. Então você pode virar bem, ó. Deixar ele escorrer bem. De virar pra cá. Pegar aqui. Do lado de cá. Virar pra cá. E virar assim. Se você quiser que ele dá uma escorrida melhor. Vem aqui, ó. O verde e água. Vem jogando aqui, ó. Que ele vai escorrendo mais. Então aqui, gente, acabou. Agora eu vou virar ele na posição normal. Ó. E vou deixar ele secar. Pra ele ficar bem sequinho. Pra gente continuar o nosso trabalhinho aqui. Pra deixar ali. Você pode pegar o verde e água. E, ó. Viu? 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 Que ele vai se misturando, ó. Só deixar ele escorrer. Aí você pode virar a tábua em todas as direções. Se vocês estão conseguindo ver, ó. Ela tá escorrendo, ó. Você pode deixar ele escorrer pra todas as direções. Pro lado que você quiser. Pra ele misturar bem. Vou deixar ele escorrer. Bom, depois que ele escorreu, aí sim você pode pegar a tinta. Com esses tons mais escuros. Tá vendo? E aí sim você vem e joga por cima. Tá? Até por cima do verde mesmo. Você acabou de jogar. Pronto. Fidei escorrer só mais um pouquinho pra ir pra secar. Ó. Pode virar a tábua pra lá, pra cá. Que depois você vai ver que efeito lindo que ele fica. Pronto. Eu não vou mexer mais agora. Agora eu vou deixar ele terminar de secar. Que vocês vão ver o tom que vai ficar. Vai ficar muito bonito. Vai ficar uma... Uma aquarela. Vai ficar um tom muito legal, muito bonito. Pronto. Agora, numa superfície plana, a gente vai colocar isso aqui pra secar. Que é pra ele parar de escorrer. Ele já escorreu, tinha que escorrer. Então a gente vai colocar agora ele numa superfície plana. Vou deixar secando. Vou reforçar o azul aqui, né? Isso aqui a gente vai lixar depois, tá? Isso aqui a gente vai lixar depois, tá? A gente vai lixar. É uma cor mais clara, então você pode jogar por cima e ir espalhando ele. Virar. Vamos misturar. Vamos misturar. Pronto. Tá ótimo. Vou virar pra cá. Agora sim. Agora eu vou deixar desse jeitinho que tá aqui. Vou pôr uma superfície plana, tá? Desse jeito que tá aqui, eu vou pôr uma superfície plana pra ele secar. Bom, tá quase seco. Ele ainda não secou, mas tá praticamente seco. Então agora eu vou vir com o verde água que eu falei pra vocês. Uma chacoalhadinha. Vou tirar o excesso aqui. E agora eu vou vir jogando aqui, ó. Em cima. Desse lado aqui, ó. Dá uma clareada, né? Desse lado aqui. A gente pode levantar um pouco. Vou pegar aqui do seio dele. A gente vem aqui e dá uma clareada. E aí não deixa escorrer. Quando você fizer isso, você não deixa escorrer. Você vai só jogar. Eu vou pegar um pouco mais de verde água pra jogar aqui. E aí a gente vai finalizar esse quadrinho aqui junto. Já peguei mais um pouco mais de verde água. E agora eu vou jogar pra clarear ele. Clarear esse verde. Vou fazer um degradê aqui com o azul. Enquanto você for fazer esse retoque, aí vocês não podem levantar. Tá? E tem que ser... Ele tem que ficar do jeito que ele tá. E aí você vem passando, gente, por cima de tudo. Tudo. Como o verde água é uma cor mais clara... Então, ele vai fazer um efeito diferente. Pode pegar um pouquinho do azul. Se você diluir ele bem, ele não marca tanto. Tá? Ele tá marcando aqui, mas a gente vai fazer mesmo assim. Você pode pegar um pouco do rosa. Pegar um pouco do rosa. Esse processo tem que fazer duas vezes mesmo. Tem que esperar secar, fazer de novo. Espera secar, faz de novo. É assim mesmo, né? Fazer artesanato. Fazer arte. Aí com o verde água, a gente vem jogando de novo. Porque aí agora essa tinta que tá embaixo, ela vai espalhar. Isso aqui ele fica muito legal. O patchwork. Fazendo no papel. No papel ele fica muito legal. Prontinho. Agora o trabalho tá terminado. Agora a gente vai esperar secar. E eu não vou mexer mais. Vou pular pra secar. E aí a gente vem com a surpresa, com o detalhe do projeto. Gente, eu vou pedir perdão pra vocês por duas coisas. Eu tinha um outro passo dessa borboleta aqui, ó. Que eu coloquei de fundo. Que na hora que eu tava salvando os vídeos, eu acabei deletando sem querer. Então, não tem mais como recuperar isso. Tem como fazer tudo de novo, né? Mas essa cor aqui é o mesmo azul que eu usei pra fazer a placa. A mesma coisa. Aí aqui também não dá pra eu tirar, porque eu já amarrei, já colei uma fita. Então, não dá pra... Justamente o final do vídeo que eu perdi. Mas vocês estão vendo? Eu pus um pituar na ponta. Pra segurar ele. Mas você pode colocar um preguinho. Depois você põe uma florzinha branca em cima. Até dessa flor aqui mesmo. E o que que eu fiz, ó? Pra prender a garrafinha, eu amarrei um barbante, ó. Vocês estão vendo? E eu fiz um furinho atrás e amarrei. Bate com prego mesmo, porque ele é bem fininho, né? Então, eu bati com preguinho mesmo. Tá, ó. Fiz o furo. Passei o barbante, enfiei dentro do furo o barbante, ó. Vocês estão vendo? E aí coloquei. Vou pedir perdão pra vocês que faltou essa parte da borboleta que eu fiz. Mas não foi por querer não, tá? Como tem o estêncil, o modelo do estêncil, então dá pra gente se basear. Eu vou pegar eles pra você ver qual que é. Ó, gente. O estêncil é esse aqui. Que eu utilizei. Que é da Lito Art. Então, ó. Vou tentar posicionar mais ou menos. Tá vendo? Fiz as florzinhas, ó. E essas borboletinhas pequenas, eu fiz aqui, ó. Dá pra ver? O outro boletinho é pequeno aqui, ó. Que eu usei pra fazer aqui, nessas... Em cima dessas peças. Então, o estêncil que eu usei foi esse. Passei o mesmo azul que... Pô, aqui em cima. Passei o mesmo azul aí que eu... Ó, agora dá pra ver, ó. O mesmo azul que eu passei aqui na peça. Então, desculpem por estar faltando essa parte. Mas eu finalizei assim, então. Eu coloquei essa borboleta... Aqui no fundo... Fiz o furinho na lateral e preguei a caixa. A garrafinha. Era só isso que faltou. Me perdoe. Perdoe estar balançando também, mas eu não... Não vi que estava balançando. Só fui ver no final. Isso não vai acontecer novamente. Tá legal, gente? Um bom final de semana pra vocês e fiquem com Deus. Tchau, tchau.